Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você vai descobrir todos os poderes e habilidades do Cavaleiro Branco da Valiant Comics, o anti-herói Bloodshot. Para você que não conhece, o Bloodshot é um soldado militar aprimorado com pequenos robôs chamados nanites, que reconstroem o seu corpo quando ele é atacado, e ainda aprimoram as suas habilidades. Sendo assim, o primeiro quesito que decidimos começar avaliando é a força. Muitos heróis são dotados de super-força, conseguindo realizar feitos inimagináveis. Porém, o Bloodshot não é dotado desse dom, possuindo na realidade força sobre-humana, que é o poder de ser mais forte do que um humano considerado normal. Nos quadrinhos, isso possibilitou que o Bloodshot levantasse um poderoso caminhão do exército, que pesava várias toneladas. Mas o Bloodshot é um personagem muito violento, e por isso ele já usou a sua força para, em diversas ocasiões, quebrar braços e até arrancar membros sem nenhuma dificuldade. Para você ter ideia, a força necessária para retirar um membro de alguém seria de aproximadamente 30 mil newtons. Mas agora você me pergunta, o que isso significa? Então, Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas do mundo, realizava socos com a força aproximada de 4.450 newtons. Sabendo disso, não causa tanto espanto eu te falar que ele venceu 37 lutas por nocaute. Pois bem, o soco do Bloodshot possui quase 7 vezes a força do soco de Muhammad Ali, podendo até mesmo arrancar a cabeça de alguém com um único soco, algo que ele já até fez nos quadrinhos em algumas ocasiões. Passando para outro quesito, temos a velocidade. O Bloodshot, embora não seja um velocista, também é muito rápido e ágil, conseguindo desviar de balas com extrema facilidade, e até mesmo conseguindo desviar de um míssel. Mas com toda certeza, sua maior habilidade é a resistência. Devido aos nanites em seu sangue, o nosso personagem pode se regenerar, possuindo o que chamamos de fator de cura, que ele manifestou em diversas ocasiões, como quando ele foi atacado no ombro com machete, ou nas diversas vezes em que ele foi baleado, seja no peito, nos braços, nas pernas, ou até mesmo quando foi baleado na cabeça, e sobrevivendo até mesmo a uma poderosa torreta, quando ele foi tomado por uma rajada de tiros. Mas com toda certeza, sua maior provação de seu fator de cura foi quando o nosso anti-herói conseguiu sobreviver à explosão de uma bomba nuclear, conseguindo se regenerar em instantes. Por fim, vale dizer que ele também é resistente à telepatia, e também é à prova de fogo e imune ao frio. E falando de seus nanites, eles permitem que o bloodshot se comunique em segundos com qualquer máquina existente, podendo descobrir qualquer informação de qualquer computador, e podendo também até mesmo parar um veículo em movimento apenas com um único toque. Dentre essas habilidades, seus nanites proporcionam outros poderes, como por exemplo, poder mudar de aparência, ou até mesmo torná-lo intangível, como se fosse um fantasma, podendo inclusive também torná-lo invisível em um modo furtivo. Recentemente, o personagem também ganhou uma nova habilidade, podendo absorver energia com as suas mãos, e assim, também podendo liberá-las na forma de uma poderosa rajada, ou até mesmo liberá-la por uma explosão de suas sinapses, deixando fora de combate até mesmo os melhores telepatas. Além disso, seus nanites também permitem que ele possa detectar ondas sonoras e ver através de paredes, a habilidade que ele usou para encontrar crianças desaparecidas, podendo também utilizar seus nanites para curar o corpo de outras pessoas seriamente feridas. Por fim, o Bloodshot é um excelente combatente corpo a corpo, conseguindo lutar de igual para igual contra um esquadrão especial inteiro, a equipe conhecida como Shen Sal, conseguindo derrotá-lo sozinho, e conseguindo até mesmo sobreviver a esse poderoso ataque. É importante mencionar que o Bloodshot também é experiente com todas as armas de fogo existente, sendo um Ezinho e um atirador, sejam com pistolas, metralhadoras, submetralhadoras, ou fuzis de assalto e até mesmo fuzis de precisão. Sendo assim, por conta de todos esses poderes e habilidades, o Bloodshot é sem sombra de dúvidas um dos heróis mais poderosos da Vale Anticomics e de todos os quadrinhos. Bem, jovens heróis, esse foi o nosso vídeo de hoje, te contando todas as habilidades do Bloodshot. Se você ainda quiser saber mais sobre o Cavaleiro Branco da Vale Anticomics, acesse esse vídeo que contamos a história completa desse personagem. Um vídeo recheado de detalhes que vai lhe surpreender. Por exemplo, você sabia que o Bloodshot, antes de ser o Cavaleiro Branco, chegou a trabalhar para a máfia? Essas e muitas outras novidades você pode conferir clicando nesse vídeo, que tá aparecendo agora na sua tela. Nos vemos na próxima com mais um vídeo. E ESCARAPLASH! E ESCARAPLASH! A CIDADE NO BRASIL